E aí galera, vou trazer pra vocês aqui mais uma skin para o seu GTA San Andreas Agora a do Luff, do anime One Piece, One Pills E essa skin foi convertida do jogo Jumping Force Então a estrutura 3D dela é perfeita, a modelagem 3D E a textura da roupa também está perfeita Olha só que legal, faz tempo que eu não trago modificações de animes Então estou trazendo aí o chinelinho dele também, no pé dele Está legalzinho também Junto com essa modificação, vou deixar na descrição do vídeo Vai haver também novas pichações para o seu GTA Onde vai aparecer agora no lugar das pichações originais O logo do anime Que eu vou demonstrar para vocês aqui Por exemplo, na missão de fazer as pichações Aquela lá do switch Tagging up Essa missão aqui Ele leva você para fazer umas pichações Então dá para ver aqui Então vamos entrar dentro do veículo Para a gente ver os grafite E aqui E olha aí Já aparece aqui na parede É uma adaptação Um mod bem simples Mas bem legal a ideia Você que quer modificar um pouquinho o seu GTA Dá outra cara aqui para um anime Você pode substituir a skin Adicionando ela no skin selector Com o nome do Diluff Ou você renomeia ela pelo nome de algum pedestre Do jogo aí Que ele vai aparecer como um pedestre A instalação através do mod Loader Como sempre O pessoal já conhece E a Elvis E é isso aí galera Eu vou deixar o link De download Da skin E desses novos grafites Na descrição do vídeo Vocês vão cair direto Lá no No link de download Lá dos autores No GTA Insight Vou deixar tudo fácil Para vocês Vou deixar até o link do blog Aí embaixo Para quem Para quem quiser ver Outras modificações Do anime Do personagem Opa Descada Pode estar fazendo Download E adicionando No mod Loader Também os golpes Poderes Que eu vou trazer Alguns novos Aí também Após esse vídeo Beleza Então é isso aí Muito legal Ai 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 O spray mata As pessoas intoxicadas Olha ai A ideia né Bora A skin Tá perfeita Tá perfeita Obrigado Opa Pula E é isso aí Galera Beleza Então Então Fui Eita A roda Do carro Esses carros adaptados Sempre aparecem Assim bugados Pacote de veículo GTA V V2 Tudo que eu já compartilhei Tudo que tiver no vídeo aparecendo Eu já compartilhei Os projetos em Sante Mais árvores pela Grove Street Vegetação de GTA V Texturas de GTA V Pac de pedestres de GTA V Tem tudo no meu canal Para quem for novo Vai NB Series Direct X 2.0 É o único NB Series Que eu utilizo Que tem essas postas de água Tem um novo lá Que é o Render X Também 2.0 Que é o mesmo NB Series Que coloca essas postas de água Pelo chão O pessoal fica pedindo Parece que não Eu acho que é o pessoal novo Que está chegando no canal Que fica pedindo as coisas E não vê os vídeos anteriores Mais de 2 mil vídeos Para vocês ficarem vendo Aí o dia inteiro Beleza Até Ah é Tem que parar com o carro Lá Agora sim Agora eu fui Deu certo E a skin Está perfeita Ele levou embora O spray Ai deixou aqui na minha mão Raio de mata barato Raio de mata insetos E nos próximos vídeos Eu vou trazer uns poderes novos Aí dele Que o pessoal está fazendo Faz tempo que eu não trago Algum Modificações novas Mas é isso aí Então Fui Tchau Tchau